Apesar de ter visto recentemente o Tribunal da Relação de Coimbra agravar para seis anos e meio a pena de prisão por corrupção passiva, branqueamento de capitais, peculato e abuso de poder, Júlio Santos não abdica de tentar reconquistar a Câmara de Solorico da Beira. O advogado, que está também proibido de exercer quaisquer cargos públicos nos próximos cinco anos, é até o primeiro candidato a possuir sede de campanha. Um primeiro andar, localizado mesmo em frente aos passos do Conselho, foi o sítio estrategicamente escolhido para acolher a estrutura. As bandeiras e um outdoor também não passam indiferentes aos transiuntos. Já a Praça da República, no Largo do Tribunal, está ornamentada com um cartaz de grande dimensão com publicidade ao MAJUSP, Movimento de Apoio, Júlio Santos. No passado mês de Fevereiro, o ex-autarca de Solorico da Beira viu o Tribunal da Relação de Coimbra agravar a sua condenação, que era de cinco anos e dez meses de prisão. No entanto, o recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, que tem efeitos suspensivos da sentença, já seguiu. E, em caso de nova decisão desfavorável, ainda há hipótese de recorrer para o Tribunal Constitucional. Na sua carta de apresentação de candidatura, o ex-autarca, que não se vai candidatar por nenhum partido político, uma vez que vai avançar como independente e apoiado pelo Movimento de Cidadãos, garante que não se candidata para ajustar contas com ninguém, nem com o passado, mas sim porque lhe pedem todos os dias que o faça e por sentir que pode continuar a ser uma mais-valia para os munícipes. Legenda Adriana Zanotto